Jackson Ramos é supervisor de suporte. Começou a doar sangue por entender da necessidade e pelo nobre gesto de ajudar. Desde 2020 que eu dou sangue. E por que você começou a doar? Ah, eu acredito que pra ajudar, né? Desde que eu fiz 18 anos eu comecei a doar. E sempre que chega no teu período de doação, você vem pra cá fazer essa doação? Sim, eu venho pra cá sempre que dá. E pra quem não doa ainda, qual que é o recado? Ah, a gente sempre tá ajudando numa vida, né? Então faz sentido doar. A empresa que ele trabalha incentiva a doação de sangue para que cada vez mais gente participe dessas ações. O pessoal incentiva bastante. O pessoal começou há um ano, se não me engano, dois anos, eles começaram a dar folga pra quem fazia a doação. Então você faz a doação e eles disponibilizam um dia de folga. Daí você escolhe o dia que você quer e você tira essa folga. Pra incentivar, né? Que doem mais. O Hemonúcleo de Pato Branco está precisando com urgência repor os estoques de sangue. A nossa situação também não é diferente do resto do estado do Paraná. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas principalmente os doadores O negativo. Essa é a nossa maior necessidade pra esta semana. A gente sempre relembra que homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três meses. Então não deixe de doar sangue. O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das oito às onze e meia e das treze às dezesseis e trinta. Os doadores entrem em contato pra gente ter uma previsibilidade, fazer uma organização da nossa agenda. Então de segunda a sexta, das oito da manhã até às onze e trinta e no período da tarde, das treze até às dezesseis e trinta. E o nosso contato pra agendamento é o WhatsApp, o 46991363940. Requisitos. Isso. Pra ser um doador de sangue, né, ou um doador de repetição a sua primeira vez, você tem que estar em boas condições de saúde. Estar muito bem alimentado, bem hidratado, estar se sentindo bem, sem sinais de alguma gripe, alguma virose e vir até a nossa unidade. O sangue é essencial para os atendimentos de urgências, realização de cirurgias de grande porte e tratamento em pessoas com doenças oncológicas variadas, que frequentemente necessitam de transfusão, por exemplo. É sempre muito importante manter os estoques de sangue sempre abastecidos.